Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom meus amores, eu vim trazer pra vocês coisas que vocês podem estar fazendo nessa quarentena que tá matando com todo mundo, né gente? Todo mundo tá morrendo entediado, todo mundo tá entediado. E gente, até eu tô entediada. Eu vim trazer várias ideias que vocês podem estar fazendo nessa quarentena. Então gente, deixa muito like, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa muito, muito like, ajuda muito, gente. Ajuda muito a divulgação do canal, tá bom? Se inscreva aqui se você é novo ou novo. Seja muito, muito bem-vindo você que chegou aqui no meu canal. Eu amo todos vocês, gente. Obrigada por estarem aqui todo dia comigo. Todo dia, todo dia. Obrigada, de verdade. Obrigada. É isso. Vamos começar a primeira ideia. A primeira coisa que você pode estar fazendo aqui nessa quarentena, né gente? Eu estou fazendo muita coisa. Cuidando de mim mesmo, sabe gente? Fazendo skincare, fazendo skincare, fazendo skincare, fazendo espadeira. Acho que é a mesma coisa de skincare, né? E gente, eu tô fazendo muita finalização no meu cabelo, sabe? Fazendo muito, ele mais volumoso, sabe? Porque eu não cuidava do meu cabelo antes. E você tem que tirar um tempo pra você, sabe? Nessa quarentena, você tira um tempo pra você cuidar de si. Se valorizar mais, entendeu gente? Eu não tô dizendo que você não se valoriza, tá? E agora sim, eu cuido de mim, gente. Aqui onde eu moro é no sertão, no nordeste. E aqui não é... Essa doença, graças a Deus, gente, não chegou tão assim adiante aqui no nosso lugar, sabe? Ele tá mais assim pra cidades, graças a Deus, que não chegou aqui. Graças a Deus, né? E que não chega essa maldita doença. Eu teve um caso aqui, só que graças a Deus, eu acho que não tava com essa doença aí não. E aí, gente, aqui tá mais calmo. Às vezes eu vou com a minha mãe. Mas mesmo assim, todo mundo tá entediado. Minha mãe tá entediada, minhas irmãs tão entediadas, todo mundo tá entediado, né, gente? Então é isso, a primeira ideia é faça isso. Cuide de si, gente. Tira um tempo pra você se valorizar, cuidar de você. E fazer várias coisinhas, tá bom, gente? A primeira foi essa. Então vamos para a segunda. Assista várias séries na Netflix, gente. Se você já assistiu todas as séries na Netflix, né? Porque com certeza vocês já assistiram. Vai no YouTube, procura vídeos, tipo... Você tem muitas espinhas, sabe? Você tem muitas espinhas se você quer procurar coisas pra tirar espinhas, né? Tira cravos, tudo no YouTube. Gente, tem várias coisas aqui no YouTube que você pode estar fazendo. Tipo, você quer que sua unha cresça? Bota um meta assim pra você no seu caderninho, anota. Coloca uma meta, sabe? Pra conter mais a quarentena, você tá com as unhas chiques, tá arrasando aí. Toda linda, toda plena. E é isso, gente. Então, essa quarentena vai sair com as unhas gigantescas. Vai ser linda, maravilhoso. Como sempre, tá bom, gente? Então faça isso. Vamos para a terceira coisinhas que vocês podem estar fazendo. Gente, a terceira coisinha. Tira várias fotinhas pra você postar no seu Instagram. Gente, faz assim, tipo um álbum de foto sua, sabe? Nessa quarentena. Tira várias fotinhas. Gente, eu tirei várias fotos. Não muitas. Mas eu estou gostando. Mas tira foto sim, sabe? Porque eu não gosto muito de tirar foto. Porque eu não passava make. Não tinha muita maquiagem, sabe? E minha irmã me deu umas maquiagenzinhas. E aí eu tô tirando foto. Muita foto, olha. Não sei como é que tá essa maquiagem, gente. Eu tô fazendo toda doida. Eu tô fazendo vários TikTok. Então me segue lá no meu TikTok, tá bom, gente? Que é muito legal o meu TikTok, tá? É isso, gente. Vamos pra quarta coisinha que você pode estar fazendo na quarentena, tá bom? Então agora eu falei no TikTok. Então, gente. Vai lá no TikTok. Faça vários TikToks. Baixe o TikTok. E, gente, já me siga lá, tá bom? Já disse a vocês. Me siga lá. Vai estar passando aqui embaixo no meu TikTok. E me sigam, gente. Lá no TikTok você vai sair do TED um pouco, sabe? Não muito, muito, muito. Mas você vai sair um pouquinho do TED. No TikTok você se anima, entendeu? Vamos pra quinta coisinha que você pode estar fazendo nessa quarentena. Faça um canal, gente. Se você gosta de gravar, sabe? Se você é aquela pessoa que gosta de tirar foto. Aquela pessoa que gosta de gravar vídeo. Gravar várias coisinhas, gente. Faça um canal se você gostar, tá bom? Lá no canal. Eu tenho meu canal. Por isso que eu não tenho morro. Morro tanto de TED, gente. Porque eu tô sempre gravando coisas pra vocês. E hoje eu não ia gravar vídeo. É muito ruim, sabe? Eu fico aqui sem fazer nada. Eu disse. Gente, eu vou correr atrás de ideia de vídeo. Vou correr atrás de alguma coisa. Porque eu fico 24 horas, não sei lá, gente. Atrás de ideia de vídeo pra trazer pra vocês, entendeu? É muito, muito complicado. A gente ficar correndo atrás de coisas. Correndo. Às vezes não tem ideia. A gente fica doida da cabeça em saber o que fazer da vida. Porque a gente tem que sempre estar trazendo ideias novas pra vocês, né, gente? Porque não vai adiantar trazer um vídeo aqui tudo repetitivo. Não adianta, né, gente? Você não vai assistir. Então, gente, é isso. Crie um canal. Faça vídeos. E é isso. É muito legal, tá bom? Então, faça isso. Vamos pra sexta. Eu acho que a sexta. Vamos pra sexta. Gente, coloca uma música no seu som, na sua caixa, sabe? Se distrai. E aí, gente? Baixe música. Muita música mesmo. E é muito legal. Até meu sobrinho, gente, tá gostando de música, sabe? Ele tá funkeiro. Meu sobrinho que tem... Ele vai fazer um ano agora, gente. É um funkeiro, menino. Ele é muito funkeiro. Puxa, minha outra irmã. Gente, eu gostava dessa funke, né? Mas, com esse passar de tempo, meu Deus do céu. Gente, vamos pra sexta também, tá bom? Porque a sétima... Vamos pra sétima coisinha que você pode estar fazendo na sua quarentena, gente. A sétima coisa é você fazer exercício, sabe? Assim, eu não vou dizer que eu faço porque eu sou perixosa. Sou muito perixosa, sabe? Mas era pra mim estar colocando essa meta já no meu caderninho. Tinha até anotado por causa que eu tenho que emagrecer. E você, se quer emagrecer como eu, sabe? Não modifica isso, não. Só faz exercício na sua casa mesmo. Coloca uma música. Estão dando som mesmo, sabe? Seu vizinho reclamar você, sabe? Seu vizinho reclamar, você não lê, tá? Coloca o som na altura. E vai fazer exercício, tá bom? O que eu vou fazer, gente? Eu tô tentando entrar nessa meta de exercício, tá bom? Então, faça exercício. Gente, faça muita coisa. Pesquisa tudo no YouTube que você quer colocar nessa meta, nessa quarentena que você tá em casa. Coloca metas. Eu tô tentando colocar metas na minha vida, né? Mas eu vou conseguir colocar metas. Então, coloque metas, gente. E é isso. Eu espero muito, muito, muito que eu tenha ajudado vocês a sair desse TED, tá bom? Já deixe seu like. Se inscreve aqui no canal se você é novo ou nova. Rumo a dois mil. Gente, rumo a dois mil. Então, vamos me ajudar pra ter essa meta, por favor. Por favor, gente. Vamos me ajudar, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos, que é muito, muito importante. Eu amo vocês. E até o próximo vídeo.